6 e 40 da manhã e o que a gente vê da Serra da Luminosa é isso aqui Ou seja, é uma acerração que não dá pra ver nada Que lindo! Ai ai, daqui a pouco tem um morro gente, ô Glória Vamos saindo da pousada, vamos enfrentar a Luminosa, tá ali o Márcio Bom dia O Beto no celular Ah, você tirou com o celular de onde tiver ou não? Não Esse é o Nelson Bom dia pessoal O Dirley Super animado pra subir a Luminosa Deus abençoe Chega firme lá em cima Aqui é o Everton que atendeu a gente super bem na pousada Aí, Erivaldo, mandou um oi aí Isso aí Animado pra subir a Serra? Chegando já na casinha da mãe, amanhã Estamos firmes aí, cabeça de Deus e proteção de Maria Amém Quinta-feira Saindo de Luminosa Oito e pouquinho de manhã Destino Campos do Jordão Essa aqui é uma partezinha da Serra que nós vamos subir Bom dia Serra da Luminosa Vamos em cima lá Vamos lá Na fé e na graça de Deus Começo da Serra da Luminosa Pesado, hein? Subimos só dois quilômetros Bem difícil Isso aqui é só o começo Isso aqui é a parte piora Ainda tá por ver 108 quilômetros pra chegar na casa da mãe Eu acredito que Hoje andaremos em torno de uns Uns 37, 38 quilômetros E o restante amanhã Dizem que amanhã é só É só a recompensa de todo o caminho Que é só a descida E um planão até chegar em Aparecida Mas vamos na fé Vamos na fé Que nem que for empurrando A gente chega Começando a subir a Serra da Luminosa Já subimos O primeiro trechinho aqui E nosso amigo Beto Firme e forte A nossa amiga Luciana Que a gente conheceu no caminho Dá um oi aí Luciano Nosso amigo O Dirley Subindo a Serra da Luminosa Isso é pra poucos, hein O Dirley Não posso não Subimos Uns 3 quilômetros Lá no fundo a gente consegue ver A cidadezinha Lá embaixo A visão que a gente tem daqui Diz que a gente subiu só uns Uns 3 quilômetros Olha que coisa mais linda É gente Estamos na Serra da Luminosa É muito difícil É muito difícil, mas A paisagem compensa Todo sofrimento Nosso amigo Vamos lá Só falta mais 6 quilômetros Tô louco Começando a Luminosa Trabalhosa Que difícil Chegar aqui em cima Tá complicado Aí a cidade vai ficando Lá embaixo A gente vai se distanciando mais Vamos na força Como eu disse Ou pedalando Ou empurrando A gente chega Vamos na fé Bom dia pessoal Tudo bem? 9 horas da manhã Subindo aqui A Serra da Luminosa Tem uma companheira E uma vaquinha Quero me acompanhar Os amigos do 60km Estão mais à frente Estamos subindo Minha bicicleta novamente Não tá me ajudando É Não sei se dá pra ver aí A corrente Ela cai Quando eu exijo As marchas mais leves Mas tá bom Eu adianto até aqui E vamos 13km Não é fácil não Tá fresquinho Tá Tá até friozinho Olha Tô me derretendo Empurrando a barca Nessas ladeiras Mas é isso aí Vale a pena Que Deus seja louvado Amém? Vamos que vamos Gente Que vocês possam Se organizar Pra estar aqui também Um abraço Vamos que vamos Uhul Serra da Luminosa Olha o que a Serra da Luminosa Faz com a pessoa Uhul Mas nós vamos Só falta mais 10km Vamos que vamos Cinco quilômetros Já Conquistados Da Serra da Luminosa É essa visão Que a gente tem Os meninos Vem vindo ali Aí Parado no meio da subida Dá uma olhadinha Todo mundo ele empurra Aquele senhor ali tá É o pai do Everton É o pai do Everton O pai do Everton Legal Ele tá tirando um pedaço Do morro pra gente Pra deixar Tirar um Um lombinho ali Pra facilitar um pouco Nós vamos continuar Nosso Nosso empurra Como eu disse Não chega pedalando Chega empurrando A gente chega na cada manezinha Vamos lá Aerovisual Nenosa lá embaixo Que nós deixamos hoje de manhã Subindo tudo isso E é só o começo Nosso amigo Márcio Sobrevivendo Mas vale a pena Não me arrependi nem um pouco Glória a Deus Tô muito feliz por estar aqui Mais uma mança Esse boi bravo aqui hoje Visão da Serra da Luminosa Mais uma mança Subimos mais um pouquinho Da Serra da Luminosa Ainda tem um bom trecho E ainda uma parte bem íngreme Que a gente vai pegar ainda É, mostra o íngreme Tem que mostrar Olha lá Os meninos já partiram ali Tem que lidar com as pedras soltas Com os buracos Não é fácil não Nós estamos aqui agora No topo da serra É uma das serras Que faz parte do complexo De Serra da Mantiqueira Estamos agora mudando de lado Então a gente vai se despedindo aqui Da cidade onde nós dormimos Chamada Luminosa Aqui para vocês verem Aqui para vocês verem onde nós estamos Olha a altura Um lugar maravilhoso Muito difícil de subir Mais compensador Mas compensador E aqui Vocês veem lá O zig-zag Que a gente fez Para chegar até aqui Vamos subindo Ainda falta mais um pouco Para chegar até um morro lá E lá é o pico do morro Dessa serra Ainda tem outras mais altas Mas Alegria É que a gente vai ganhando força E nós estamos chegando Cada dia mais perto Da casa da nossa mãe Maria Nossa Senhora Aparecida Que Deus abençoe a todos Estamos aqui no alto Da Luminosa Mirante Aquela montanha lá ao fundo Nós descamos ela ontem Para chegar a Luminosa Aí lá embaixo Aquelas casinhas Paramos lá Um tempo atrás ali Para comer o omelete Tomar um negócio Aí a estradinha vem subindo E vem zig-zagueando aqui Esse morro todo Sabe aqui embaixo Até chegar no mirante Cansativo demais Mas uma visão aqui É espetacular Gratificante Mas uma visão aqui Tchau. Tchau. Tchau.